Cara, cara, você é novo no canal? Bom, se for novo, já clica no botão de se inscrever, que você não vai se arrepender. E se bater 2 mil likes nesse vídeo que você tá assistindo, irá sair mais um episódio da série, beleza? Vamos junto! Valeu, falou, fui e tchau! Não esqueça de comentar! Não esqueça de comentar! Não esqueça de comentar! Então, hoje temos que ganhar essa prova. Da última vez, o time Sindacril passou a gente. Então, vamos lá, Braviary. Nós temos que virar o jogo? É, virar o jogo, tá certo. Revirar, aliás. Porque o Chikorita também parece que precisa ganhar. E, né, como a gente tá no nosso voo diário, Braviary, a gente tem que voltar com tudo, cara. Pode ver aqui a votação, Braviary. Eles tão na frente, o time Sindacril. Tão na frente, mas eles não tão... Assim, eles mereceram isso. Eles mereceram ficar na nossa frente. Tudo bem, a gente sabe, a gente já admite que eles mereceram. Porque essa prova, essa última prova era mais arriscada e valia mais nota. Até o professor Sky, o professor não, o monitor Sky, falou pra gente que a gente devia ter ganhado. Você vê que a gente mandou o Bruno, né? Que fez uma bomba de cana e quase acabou a água do mar. Ai, é fogo. É fogo. Ih, peraí. O que tá acontecendo? Hoje a prova vai ser aqui. Pelo jeito, a prova vai ser aqui. Então, tem que avisar pro pessoal que a prova vai ser aqui. Vamos lá avisar pro pessoal. Eles tão lá descansando, enquanto eu e o Braviary se exercitamos um pouco, né? Ah, isso. Beleza, e tamo chegando. Ih, Bruno, que roupa é essa? Que roupa? O Luiz tá com uma roupa de um bandido. Como assim? O Bruno com uma roupa de um porquê do Luiz. Não tô entendendo. Como assim? Tá, mas cadê o Luiz, cara? Essa é a minha roupa estilosa que faz qualquer... Ah, você tá aqui, Luiz? Enquanto isso, eu vou continuar aqui conversando com a Laura. Com a Laura? Ah, o Bruno tá conversando com uma garota, Luiz? Tá estranho, tá estranho, tá estranho. Tá, ô Bruno, vamos lá. É, a prova já vai começar, cara. Eu tava vendo lá, vai ser uma prova diferente hoje. E vai vestir uma roupa, vai lá, vai. Ô Luiz, ele nem deve estar conversando com essa Laura. A Laura não deve nem gostar dele. É verdade. Ela é bonita. Como é que ela vai gostar do Bruno? Eu gostei. O que foi? Tem um Pokémon lá em cima. Vem aqui, cara. Pera aí, um Pokémon o quê? É um Pokémon Dark. Tá, não tô perguntando o tipo dele. Tô perguntando por que você tá me querendo mostrar um Pokémon. Ele tá perdido? Porque ele tá perdido. Não tem dúvida. Vem cá. Tô indo, tô indo. Pera aí, que conhecinha. Deixa eu ir na frente, deixa eu ir na frente. Tá bom. Mas eu quero ver esse Pokémon. Ele tá perdido mesmo? Sim, ninguém é o dono. É um Zorua. Ô cara, que Pokémon é esse? É o Zorua e ele tá perdido. Tá, entendi. Eu falei. Pera aí, será que ele tá procurando algum dono? Porque ele não quer ficar andando por aí? Pode ser. Pera aí. Ô Zorua, você quer entrar na Pokébola? Aí, ele entrou. Ele queria realmente um dono. Ah, eu tenho o Zorua. Esse Pokémon é bom. Vem, Zorua. Você vai... Ele tá dando risada. Tá, bota. Vem, Zorua. Eu já vou descer, hein. Tá. Vamos descer. E, Bruno, parece que a prova de hoje vai ser tipo um Masterchef. Um Pokéchef, na verdade. Um Pokéchef? Sim, um Pokéchef. O que você tá fazendo aqui embaixo, Luiz? Tava dando uma descanso. Ah, tava tentando passar uma cantada das meninas. Ih, certeza. Vou tentar um ciclo. Eu consigo, hein. Tenta ali com a Laura. Tenta ali com a Laura. Tenta ali com a Laura. Aqui, ó. Laura, aqui, ó. Laulona, Laulona. Aqui, ó. Aí, ó. Falei com ela. Cai fora, Luizão! É. Ih, Luizão. Vem cá, Laura. Laura é mais legal. Sai, 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 sai. Ó, Luiz, vamos lá, porque agora é o negócio certo. É a hora certa da gente ir lá. E eu vou mais rápido, porque eu vou de Braviary. Ah, lá, 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 lá. Tururu. Não vale, né? Uh, tchau, filho. Já tô aqui. Cadê esses caras? Ih, eles são lentos. Ih, como eles são lentos. Como eles são lentos. Ah, o Bruno tá vindo voando! O Luizão. Eita. Caramba, o Luiz corre muito. Sou de Flash. Ah, sou de Flash. O Luiz parecia uma Rapidash. Não, fica quieto. O Luiz parecia uma Rapidash, mano. Sério, parecia uma Rapidash. Eu vou falar a verdade. Se tiver algum teste que tem que correr normal, assim vai ser o Luizão que vai correr, hein? É, eu tenho certeza, né? Tá, então, ó. A gente podia fazer isso na PokiVisão, porque a última prova sempre é uma PokiVisão. É verdade. Tá bom, ó, vamos lá. Vamos ver como é que tá funcionando esse... Esse... Eita, a porta fez um barulho estranho, mas... Caramba, que bonito. É, um Pokerchef, realmente. Chicorita, Simdaquil, e o Totodile, o Team. Beleza, deixa eu falar com a moça. Com licença, professora. Ahn... Quem... Como é que vai ser a prova hoje? Bom, você tem que pegar ingredientes aqui pelo parque, né? E... Fazer uma comida. Pra ver quem vencerá. Opa, cozinheira aqui, temos o Luizão, né, Luiz? É isso aí. É, eu mesmo. Você sabe cozinhar mesmo, cara? Eu acho que não. Eu acho que ele não sabe, hein? Quer dizer, eu acho que ele sabe, eu não. Tá bom, ó, Luiz, fica aqui. Já que você é o cozinheiro, já vai pensando em uma comida. Fica aí que eu e o Bruno vamos buscar ingredientes. Bruno, vamos? Vamos lá. Vai de látias? Eu vou. Tudo bem. Não, na verdade, eu vou de látias, porque faz um tempo que eu não tiro ele da PokéBola. É, látião, beleza? Vamos lá, vamos. Beleza. Tirar um voo aqui com o Baviary. Cara, é... Vamos ver. Ah, aqui temos alguns ingredientes, Bruno. Pousa aí. Tá bom. Olha só, tem um pessoal pegando ingredientes aqui. Com licença, Letícia, tudo bem? Então... Tá bom, Bruno. Vamos pegar aqui alguns ingredientes. Que tal? Pega esse. Vai colhendo aí. Esse aqui é o quê? Deve ser... Eu sei que é uma berry, mas eu não sei. Não é uva, não. É alguma berry. É roxo. Essa berry rosa aqui. Pega aí um pouco também, Bruno. Tá bom. Olha aí. Eita, parece que tem uns velhão pegando ali algumas. E velho cozinha bem, você sabe, né? Deixa eu ver. Ai! O quê? Ele falou pra mim sair, senão eu estaria ferrado. Ah! Ele era do time chicorito, a certeza. Eu também acho. Tá, deixa eu pegar aqui, aqui. Tá, tá bom. Peguei algumas aqui. Bruno, vamos levar todas essas frutas aqui pra... Pra casa, porque... Pra casa pro nosso time lá. Porque aí o pessoal escolhe as melhores e entrega pra nós fazer as coisas, né? Sim. A gente... Nós somos meio que líderes, né? Nesse time, né? Acho que sim, cara. E... Sabe uma coisa? O quê? Ah, Bruno! Ai! Quase que você quebrou as pernas agora. Ai, isso doeu. Tá bom, tá bom, cara. É o seguinte, vamos botar ali no quarto das meninas. Não é porque eu quero entrar lá pra conversar com elas. Ah, não tem nenhuma aqui. Tá, vamos deixar aqui no armário delas aqui, tá? Elas separam as melhores pra nós, tá? Tá, então vamos. Tá bom. Que isso? Todo mundo vai assistir a gente, Bruno? Eu acho que sim. Tomara que eles... Tenho certeza. Ah, a gente vai ganhar. Eu não tenho certeza, mas... Parece que tem uma garota que foi pra lá, Bruno. Que vai... Fazer uma... Ela é uma cozinheira profissional. Algo assim. Filha de uma cozinheira profissional. Ah, mas... E ela é do time Toto Dial. Eu vou comer tudo que ela fizer. Por ela ser filha. Será que ela é tão boa quanto a mãe? É, sabe? Eu acho que ela é... Por ela ser filha, os caras vão pegar no pé dela. Vão exigir mais dela. Mas tudo bem, né? É, tudo bem. Parece ser legal. E, cara, eles vão assistir a gente pra essas TVs aqui. Porque não vão poder assistir de perto. É muito da hora. Tá, Bruno. A gente tem que levar essas berries lá pra eles, tá? Vamos lá, então. Ah, tá bom. Vamos lá. Nossa, tem gente aqui fora, cara. A gente não quer nem assistir, né? Pra ver como é que vai ser o placar. Eu vou ter. Faz tempo que eu não... Não ando com esse meu pokémon. Então eu vou andar com ele. Se quiser pode ir na frente. É, lógico que eu vou na frente. Tchau, tchau, fi. Survine aí. Fica aí. Fui. Caramba, vamos lá que eu tenho que encontrar. Tem que chegar logo aqui no negócio, né? Ih, a gente tá atrasado. Pousei. Agora só falta esperar o Bruno. Ah, cadê esse cara, velho? Será que ele vai atrasar mais? Tá. Ah, ele lá. Tá vindo aqui andando. Tá bom. Vamos lá, Zorua. Ah, cheguei. Bruno, sua voz tá estranha. Hã? Ah, vamos logo, cara. Vamos lá. Não tem esse tempo pra esperar, não. Tá bom. Aqui. Zorua tá aqui. Tá, Bruno. Vamos lá. Tira os pokémon que aqui não pode ser pokémon, na verdade. Vai que eles comem os negócios. Tá. Vamos ver quem é a garota. Olha esse time. Esse aqui é o time da Quill. Esse aqui é o time Chikorita, só tem... Cadê o Bruno? Eu tô aqui com o Luizão. Aqui. As meninas do time Chikorita. E esse é o nosso time. Ô, Luiz. O que tá acontecendo aqui? E aí? E aí, Goten? E aí, Bruno? E aí, cara? Agora ele vai começar... A gente vai começar a cozinhar agora. Tá bom. Ela é aqui a cozinheira? É, ela mesmo. Ela não gosta de falar muito, mas... Ela falou que vai fazer um bolo pra pokémon. Ah, eu quero comer esse bolo. É, quer dizer, eu não posso. Eu também. Eu não posso. A gente não pode, Bruno. Então, a gente ia botar os ingredientes que algumas garotas separaram pra gente. Então, olha. Tá pra vocês aqui. As garotas são muito boas nisso. Bruno, bota aí. Já pôs, já. Pôs na geladeira? A gente vai esperar vocês cozinhar. Quase precisa de alguma coisa, chame a gente, beleza? Vamos lá. Tá. Parece que saiu as notas, pessoal. Será que a gente ficou pelo menos em segunda? Porque eu fiquei sabendo que se em segundo a gente ganhou um ponto, cara. Ah, mas eu acho que a gente vai ganhar. Ah, ela cozinha muito bem. A gente ficou em segundo! Ah, cara... Ah... Não, mas... Tá, mas pelo menos a gente ganhou um ponto, pessoal. Pelo que eu vi ali, Sindacril perdeu. Sindacril não ganhou nenhum ponto. Ou seja, tá todo mundo com a mesma quantidade de ponto! Boa, velho! Pelo menos isso! Calma, calma. Isso quer dizer que a próxima prova é definitiva? Sim, a próxima prova é a última. Vai ser a Pokévisão. Nossa, isso tá muito escutado, hein? É a Pok... Então, pera aí. Deixa eu ver aqui. O time Shikurita fez um Sunday Pokémon. Uou, aquelas garotas são realmente boas. Eu também tava com vontade de provar o bolo, Bruno. Mas o que você acha? Ah, vamos, vamos. Não, vamos embora! Vamos dar parabéns isso aqui pro time Shikurita. Parabéns, garotas! Se quiser passar o telefone, tô aceitando, viu? Passa o telefone. Parabéns. Passa o telefone! Tá, vamos embora. Vamos ver como é que tá a montação, se realmente... Ah, é... E Luiz, fala pra aquela sua amiga lá do bolo, que ela é muito boa, viu? Se ela quiser... Passa o telefone, eu aceitava. Mas eu tô tímida, cara. Eu sei, mas ela passou o telefone pra ela fazer bolo pra mim. Ah, agora faz sentido. Sim, sim. Tá bom, olha aqui. Olha aqui. É lógico. Quem não quer um bolo? Sai fora, Yungus! O que esse Yungus tá aqui, mano? Que aleatório. Tá bom. Olha só, pessoal. Tudo empatado. Os três times empatados. Empatados? Empada... Empatados! Tá bom. É estranho porque o Shikurita tava em último. Eles conseguiram uma prova muito boa agora, hein? Sim. Olha o Tibor. É verdade. Tá bom, pessoal. A próxima prova é a principal. Então eu quero o foco de geral. Vamos lá? Bora. Cara, cara, você é novo no canal? Bom, se for novo, já clica no botão de se inscrever que você não vai se arrepender. E se bater dois mil likes nesse vídeo que você tá assistindo, irá sair mais um episódio da série, beleza? Vamos junto. Valeu, falou, fui e tchau. Não esqueça de comentar. Valeu, galera. Vamos lá.